Olá meninas, antes de mais nada, antes que alguém fale alguma coisa, aquilo ali é minha cama, tá meninas? Então, tem que estar adaptando o meu quarto para as coisas novas que vão chegando para a minha casa. Então, vamos lá. Bom meninas, eu vim com esse vídeo aqui para falar para vocês que eu não adorei o projeto Emagrecer. Eu confesso que eu fiquei um pouco afastada sem fazer vídeos nem nada. Eu agradeço de todo o coração, o carinho de todas, o apoio de estar sempre me ajudando, falando e tudo mais, deixando recadinhos lá para mim no vídeo. Então, assim, eu agradeço muito, 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 muito. E nada mais assim, por essa minha ausência, peço desculpa também, tá? Me desculpa porque foi necessário me ausentar. Eu não vou estar tão frequente, assim, postando vídeos aqui para vocês. Eu vou estar até tudo assim, conciliar, mas é porque eu tinha outros planos e os meus planos se modificaram. Então, assim, eu vou estar gravando vídeos assim para vocês, mas não com tanta frequência como eu gostaria. Então, vai ser uns aqui, outros ali. Então, assim, eu vou estar mais mesmo compartilhando algumas coisas com vocês, o que der para me compartilhar, tá bom? Então, desculpa o cabelo e tudo mais, é porque eu cheguei da academia, quase agora, não fiz nada ainda. Eu vim logo falar com vocês, aproveita que eu estou empolgada. Então, assim, para poder deixar vocês um pouco a par do que está se passando comigo em referente ao projeto Emagrecer. Então, eu dei uma breve, falei um pouquinho assim, né, pedi desculpas, né, pela minha ausência, mas foi necessário, tá? E desculpa qualquer coisa, tá, vocês também, tá bom? Desculpa de coração se eu chateei alguma coisa a vocês assim. Agradeço pelas que continuaram inscritos no meu canal. Acho que quase ninguém saiu do meu canal e tudo mais, ou ninguém, não sei. Então, assim, eu agradeço e mando um beijo de coração para todas que continuaram mandando mensagens, que as palavras de vocês me ajudaram e muito. Então, vamos lá. Então, assim, eu vim falar um pouquinho do meu projeto Emagrecer para vocês. Bom, gente, eu confesso a vocês que eu emagreci em gordinho. Os poucos quilos que eu emagreci atualmente, eu estou com 94 quilos, vamos dizer. E eu comecei a academia, né, agora eu creio eu que vou ficar firme e forte, ainda mais agora, esse período de janeiro, início de fevereiro, que eu não vou estar estudando faculdade e tal, vai ser um período que eu vou estar ralando direto mesmo, para tentar recuperar o tempo bastante perdido. Então, eu pesquisei bastante nesse tempo, nesse meu tempo, que eu fiquei longe também, que eu tomei minha decisão de realmente voltar com o meu projeto Emagrecer e tudo mais. Que realmente, assim, eu falei assim, eu tenho que emagrecer e eu preciso disso tanto por mim e também porque eu tenho, pela minha saúde também. Mas sabe como que é? Eu não sou adepta a remédios, mas dessa vez eu estou achando necessário optar por remédios naturais, tá, gente? Todos os remédios que eu vou mostrar para vocês aqui são naturais, não são remédios comprados em farmácia, que o endrógeno passou, assim, aqueles que você tem que ter a receitinha e tudo mais. Não. São remédios naturais que ajudam para poder o seu processo de emagrecimento. É claro, você tem que fazer a sua parte, que o remédio não vai fazer ele sozinho, né? Então, ele está ali como auxílio. Então, esses remédios, esses produtinhos naturais que eu vou estar mostrando para vocês que vai estar tentando me ajudar, né? Nesse processo de emagrecimento. E não é uma coisa barata. A gente, às vezes, tem que fazer um sacrifício para poder obter, né? O que a gente quer. Então, assim, às vezes é um pouco caro, mas é um caro que, com certeza, vai ter um bom resultado. Pelo menos é o que todos esperam quando a gente gasta o dinheiro, né? Em prol de alguma coisa. Então, assim, gente, eu não estou sendo patrocinada por ninguém, tá? Eu comprei todos os produtos. Eu comprei para uso próprio. Então, assim, não estou sendo patrocinada, não estou sendo nada, tá? Estou deixando bem claro para depois alguém não pensar que eu estou fazendo divulgação nem nada. Eu só vou mostrar a marca porque eu estou fazendo uso desse produto. Até então, eu não tenho resultados porque eu comecei agora. Mas, quando eu tiver, com certeza eu vou estar tendo aqui, vou estar atualizando. Porque eu acho que já passou mais do que da hora de, realmente, eu tomar vergonha na cara e fazer. Sempre eu venho aqui e falo isso. Mas, chegou o meu limite. Eu tenho que fazer de qualquer maneira. Eu querendo ou não. É uma coisa, assim, minha. É um compromisso que eu peguei, que eu tomei comigo mesmo. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é um shake. Esse aqui, pode dizer que não é natural, natural, natural. Mas, ele ajuda muito no processo de emagrecimento, tá? Ele é um shake para redução de peso. Que é o diet... E, não, e ar, sei lá como se lê isso, ó. Então, assim, ele ajuda bastante. Esse shake aqui tem 420 gramas, tá? O meu aqui é de baunilha. E ele vem com várias coisas. E ele tem fontes de fibras, doses de vitaminas, ônus e minerais. Com microfibra. Então, assim, tem várias coisas. E vem dizendo tudo direitinho. Vem mostrando como que você pode usar. Percentual aqui, ó. Atividade física, caloria. A sua alimentação. Então, assim, ajuda e muito. Aí, aqui vem informação nutricional. Então, assim, ajuda e muito. Aqui vem o modo de preparo, o modo de uso. Os ingredientes, né? Que é composto esse shake. Então, assim, é bem legal. Vem informações importantes também. Então, assim, é bem legal para poder estar auxiliando, né? Então, uma coisa assim para auxiliar. E como eu não tenho o costume de tomar café da manhã, eu optei pelo shake. Porque aí é líquido e tudo mais. Mas já substitui... Dá para substituir uma refeição. Eu comprei, gente. Eu pesquisei e tudo mais. Vai de cada um, tá? Queria tomar ou não. Eu fiz essa opção. Eu estou tomando esse aqui, que é óleo de cártamo. Tá? Que é esse aqui, que ajuda a reduzir. Esse aqui, o meu, ele é carinho. Confesso a vocês. Esse meu aqui é de 100%. Mas tem de 60%, tem de 80%. Então, vai variar o preço, tá? Então, você vai comprar de acordo com o seu bolso. Atualmente, eu comprei esse. Porque eu achei a melhor opção. No momento, para mim. Mas pode calhar de eu comprar depois um mais encontro e tudo mais. Tá? Não vou estar falando o preço, tá? Meninas. Porque vai variar de local para local. Então, eu não vou falar o preço aqui para vocês irem no local onde vocês moram. Seja outro no valor. Então, eu comprei esse aqui. Esse meu aqui é com 120 cápsulas. Mas vem dizendo aqui que vem com 15 cápsulas a mais. Então, vem com 135 cápsulas. Tá? É... Deixa eu ver. O que eu posso falar dele? Ele, assim, aparentemente é bom. Eu vou estar pesquisando mais e mais dele. E vou tentar fazer um... Vou tentar, não. Vou fazer um post falando um pouco sobre esse produto. Não dessa marca, tá, gente? Sobre o óleo de cártamo. Lá no meu blog para vocês. Não vou prometer por agora. Mas durante o processo aí, eu mostro lá para vocês. Aí, para ajudar também no emagrecimento. Porque eu estou retenendo muito líquidos. Eu comprei esse ervas aqui. Que é 50 ervas emagrecedor. Tá? Que vem com 50 ervas. Que ajuda a eliminar, tá? Toxinas. Ajuda a eliminar várias coisas do organismo. Né? Então, eu fiz essa opção por estar adquirindo. Aqui vem dizendo que é duas cápsulas... Duas cápsulas... Blá, blá. Duas cápsulas três vezes ao dia. Mas quem me recomendou... Até meus professores, até... Médicos no diâmetro não recomendam muito esses tipos, não. Mas quem me recomendou... Que é entendida disso. Que é estudada e tudo mais. Que trabalha com isso. Ela falou que o bom é você tomar só duas cápsulas, né? Para não ficar assim, tupindo também. Mas eu como de início. Eu não vou ficar tupindo muito e ter coisa assim. Então, eu vou estar só tomando uma. De acordo com o tempo, eu vou aumentando a dose. Eu boto duas cápsulas ao dia. Não vou tomar mais do que isso. E por fim, eu comprei... Porque colágeno, né gente? A gente precisa. Ainda mais eu que sou gostinha que fica nesse feitiçofona. Que emagrece, igual emagrece. Então, a pele tende o quê? A ficar flácida. Então, o que que eu fiz? Eu comprei o colágeno também. Que assim, é o colágeno plus. Mais cálcio, tá? Mas o meu eu estou usando mais o colágeno em si. Que é o colágeno hidrolisado. E aminoácidos essenciais, tá? O meu é de 100 gramas. Não vou ficar falando o nome de marca nem nada, tá meninas? Porque vai ser de acordo com o que vocês encontrarem, tá? Não vou ficar falando o nome de marca nem nada, não. Vou mostrar o que que realmente eu estou fazendo o uso. No momento ainda não tem o resultado que eu comecei agora. Então, só daqui um tempinho. E quando eu obter os primeiros resultados, eu venho com certeza falar aqui pra vocês. Ou se eu achar que o produto não correspondeu com o prometido. Ou que fez uma reação inversa em mim. Com certeza eu vou estar aqui falando com vocês, orientando vocês. Ou podendo consumir ou não. Eu não sou especialista, gente. Eu não sou especialista ou apenas uma consumidora. Mas cada um, né? Vai se adequando com os produtos, né? Que vai adquirir. Então, qualquer coisa eu venho falar aqui com vocês. Então é isso, meninas. Um super beijo. Desculpa aí por esse vídeo ficar longo. Mas eu achei que eu estava em falta que vocês eu deveria, né? Falar um pouquinho. Sobre como está sendo o meu processo de emagrecer, né? O projeto de emagrecer. Então é isso. Agora eu estou assim. Espero permanecer por muito tempo. Tchau. Beijo e até a próxima.